Aqui pai, aqui é o Dini De biquíni, né? É... Ah, legal! Como é que faz? Ah, como é que faz? Dini, toma a conta dela, hein Dini Não deixa eu ficar escolhendo pra ela não, hein? Não, não se mete a porrada, hein? Pode ir pro Dini jamais, hein? Vê, pai O Dato tá nada Não vai pro eu é nada Aí ele é o Dini, é o Dato Ele, ele é assim, ó Com o Dato, que tá de campainha Vem cá, tu babai Vai, Dudinho Vem cá, tu babai Onca Madeira Pra... Caixa Madeira Ot position pra ver que ele vai embora Ei... Ó, che rice Ó, ó Vai, tá ele agora Vem, vai cair isso, попытinho Olhem, ó Olha só, eu tô usando o dedo aí. Pera, para que a presidente... Não, garota aqui. Ele é bem rapidinho. Não, não, não. Depois de ela. Eu fiz, viu? O estado do Japão. Maldita. Vai, ela não vai entrar apenas uma. O estado do Haiti é o mood. Aí, ela não vai entrar... Eu vou perder, tá bom? Jenta aí, Sérgio! Ai, mas eu tava vendo ele aqui. Olha ali,oraliz parou! Parou. Adonerada! Ah! Não! Dá uma olhada, vai te chamar lá no meu! Não pode, tá bom! Não, 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 não. Vai te chamar lá do mar! Vai! Peraí! Peraí! Peraí, me dá minha plancha! Sai! 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 Ô, Tainá, Tainá! Sai lá! Peraí! 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 Obrigado.